Ei, o que você vai fazer, Krogo? Matar o javali, Rabu. Krogo, eu queria conversar com você. O que foi? É uma coisa nova que eu dei o nome de vegetarianismo. Krogo, escuta. Krogo, nós somos homens. Temos um cérebro privilegiado em relação aos demais animais, concorda? Sim, isso é bom. Homem faz lanças. Lança, mata javali. Aí é que tá. A gente não precisa comer animais. Você gosta das frutas que nascem nas árvores? Muito. Gosta das diversas vagens e suas sementes? Adoro. Gosta das folhas e flores comestíveis? Gosta do mel das abelhas? Bastante. Então por que comer o javali? Porque é só um javali. Não, Krogo. Tirando nossa inteligência superior, nós somos animais também. Rabu, acha que Krogo não deve matar javali? Acho. O javali é um animal, não é diferente do homem. Krogo, entende? Rabu sábio. Javali pode ir. Isso, amigo. Carne ruim! Rabu disse. O javali é um animal, não é diferente do homem. Rabu mentiu. Javali é diferente. Javali é muito mais gostoso. É. Nenhum javali. Aldeia com fome. Desculpe, Nangô. Aprendi com Rabu. Desculpe pelo quê? É uma coisa nova que eu dei o nome de... Canibalismo. Hã? Canibalismo. Canibalismo.